Neste vídeo eu vou apresentar para vocês o FB Diagnóstico da B4A, um amplo e abrangente relatório sobre a microbiota do seu solo gerado através de dados genéticos. O FB Diagnóstico é indicado para produtores, agrônomos, pesquisadores e profissionais da indústria que querem explorar as informações da microbiota a partir de uma amostra de solo. Basta você coletar apenas uma amostra composta do solo seguindo os protocolos e aplicativos da B4A. Com essa amostra nós vamos sequenciar o DNA por meta genômica e interpretar as suas informações de fungos, bactérias e da saúde do solo, gerando assim o FB Diagnóstico. Podemos acessar o FB Diagnóstico por meio de nossa navegação pelo mapa. Clicando no pin do talhão desejado é possível ir diretamente ao relatório associado à área. Apresentamos primeiramente os bioindicadores da saúde do solo, sustentabilidade, resiliência e supressividade. As pesquisas mais recentes apontam esses três fatores como os pilares para construir um solo saudável. Além disso, apresentamos nessa mesma seção o B4Carbon, o nosso indicador de potencial de sequestro de carbono. Esse indicador é calculado com base nas funções da microbiota responsáveis por consumir ou liberar carbono atmosférico. Estamos cada vez mais focados em entender a saúde do solo e por isso apresentamos os índices dos grupos de microorganismos entre aqueles que favorecem e aqueles que desfavorecem a saúde do solo. Assim fica mais claro de você entender os pontos fortes e fracos do seu solo. Dentro das funções favoráveis temos um filtro que permite selecionar as áreas relacionadas com os bioindicadores. Apresentamos alguns gêneros fitopatogênicos e promotores de crescimento. Mostramos todos os gêneros de microorganismos fitopatogênicos e benéficos importantes, que podem ser encontrados por meio da técnica utilizada no FB diagnóstico. Separamos naqueles que foram detectados e naqueles que não foram detectados. Com essa ferramenta você irá conhecer a microbiota e entender como está a saúde do seu solo. Se ficou interessado, entre em contato com o nosso time. Vamos ter uma enorme alegria em lhe atender. Ficamos te esperando, hein? Até breve! Ficamos! 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 Ficamos!